O Bling é um sistema de gestão online que te ajuda a administrar o seu negócio de forma simples e rápida, tornando a gestão da sua empresa uma tarefa muito mais fácil. Com o Bling, você pompa tempo e ganha dinheiro. Quer ver como isso acontece? Com ele, você emite e envia notas fiscais para seu cliente, fazendo os cálculos de impostos de forma automática. Integre o seu comércio eletrônico às melhores plataformas de e-commerce do país. Organize o estoque, controlando a movimentação de itens. Interaja com o sistema de entrega dos correios, imprimindo etiquetas e gerando código de barras, para enviar e rastrear todas as suas vendas em apenas um clique. Com o Bling, você também pode Gerenciar as suas vendas, comissões e vendedores, além de criar e enviar orçamentos diretamente para os clientes. Agilize a operação de frente de caixa da sua loja usando códigos de barras e outras funcionalidades. Cadastre e consulte o seu registro de clientes, produtos, fornecedores e vendedores. Cuide da saúde financeira, sabendo tudo o que entra e sai da sua empresa em tempo real. Seja no celular, no tablet ou no computador. Lembre-se, o Bling é 100% online. E aí, ficou interessado? Então cadastre-se no nosso site agora mesmo e teste o Bling grátis por 30 dias.